Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador João Pedro, primeiro signatário desta solicitação de sessão comemorativa pelos 20 anos do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Excelentíssimos senhores embaixadores do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, ou representantes aqui presentes. Senhora vice-presidenta do Senado Federal, senadora Marta Suplicy, autoridades a nível de excelência aqui presentes, senhoras senadoras, senhores senadores. A comemoração, no próximo dia 26 de março, dos 20 anos de criação do Mercosul, com a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, deve ser motivo de profunda reflexão para todos nós. É um momento adequado para avaliarmos uma instituição que tem tido marcante influência na trajetória do nosso país e da América do Sul. Tive a honra de firmar o Tratado, mas registro com orgulho de brasileiro que a construção do Mercosul tem sido uma tarefa compartilhada de compatriotas e de irmãos sul-americanos na busca de um destino justo e próspero. Como disse, como tive a ocasião de dizer neste plenário, em pronunciamento feito em 2007, para avaliar a evolução do Mercado Comum do Sul, nós devemos levar em conta o cenário mundial e regional em que foi criado. O sistema internacional que emergia da Segunda Guerra Mundial era essencialmente bipolar. O mundo dividia-se naqueles dois blocos antagônicos em acirrada disputa de caráter ideológico, político, econômico e tecnológico. Naquele mundo, as exigências de alinhamento e lealdade intra-blocos eram rigorosas. Os Estados Unidos e a União Soviética buscavam obsessivamente o controle de seus parceiros e aliados, pois se tratava de um jogo de soma zero, em que as perdas de um lado correspondiam direta e simetricamente ao ganho do outro. Assim, as fronteiras econômicas eram também rígidas e restritas à movimentação econômica para além dos limites dos campos opostos. O cenário do pós-guerra evoluiu, no entanto, com a derrocada da União Soviética e do leste europeu, com a crescente hegemonia norte-americana, a consolidação da União Europeia, a ascensão econômica da China e a aceleração da globalização. Com o esfacelamento dos blocos e com o crescimento das forças globalizantes, houve um abrandamento das fronteiras estatais. As economias viram aumentar sua inter-relação e interdependência. Para competir em um mundo crescentemente globalizado, os países procuravam, de um lado, modernizar as suas economias, e, de outro, maximizar os seus mercados por meio de iniciativas econômicas integradoras. O cenário internacional, percebíamos então, era extremamente perigoso para economias isoladas. Esse quadro era o pano de fundo para a situação da América do Sul, na qual persistia a rivalidade histórica entre os dois maiores países, Brasil e a Argentina.